Olá, adoráveis fãs, respeitável público, pessoas que me admiram, me acompanham e eu admiro e assim rola a simbiose. Hoje é dia 2 de dezembro de 2014 e houve uma série de conflitos em relação à rede social e às redes sociais, há uma certa desinformação que rolou, então gostaria de eu mesmo esclarecer e mostrar o meu ritmo de produção e o que vem sendo feito e o que tem sido feito por mim e por uma excelente equipe. Então o que acontece? Há cerca de 6 meses mais ou menos eu entrei em rehab total, ou seja, de abandono de todas as químicas e isso inclui os barbitúricos, inclui os barbitúricos que eu estava tomando por sinal, por demasiado. Então eu larguei toda a química. Mas coincidentemente com o final desse ciclo, houve a gravação que se deu por cerca de 60 dias atrás, o Caçador de passarinho com o Rogério Skylab. E eu estava um pouquinho altinho, sim. Só que eu tenho uma vibe Monty Python, eu tenho uma vibe Pereio, eu gosto da chanchada, da porno chanchada, assim como o Skylab também. E a gente deixou que isso fluísse, que o show fluiu. Então eu queria tranquilizar, certo? E ali fechou um ciclo. Então há 2 meses para cá que eu não uso nada. Eu tirei as químicas, os barbitúricos e as outras químicas do meu organismo. Não sou um naturalista, como carne, eventualmente, etc, etc. Mas queria agradecer a preocupação de todas essas pessoas que se pronunciaram nas redes sociais, demonstrando preocupação, coisa e tal, e tranquilizá-las. Estou produzindo muito, na verdade, um álbum duplo, um álbum folk, na verdade, completamente folk, com texturas bacanas, únicas para mim, primeira vez que eu venho fazendo isso. Folk duplo, um DVD, que está em processo de remasterização. Não que aqueles que tenham já adquirido não tenham a melhor qualidade, mas ele está em processo de remaster, por uma razão ou por outra. Enfim, assunto que me sai de alçada. E é isso. Está tudo absolutamente, completamente muito bem. Muito obrigado por se preocuparem comigo. Eu estou muito bem. Ah, um show esse, acho que esqueci de dizer, foi gravado há dois meses atrás. Então, foi publicado um show, esse show do Passarinho, do Caçador de Passarinho, ele foi gravado há dois meses anos atrás. Portanto, já se passaram dois meses de produção intensa, inclusive hiper intensa, e agora a gente vai ter logo o resultado dessas coisas, dessas produções bastante conectadas e concretas. Então, muito obrigado. Agora, espero que esteja esclarecido. Esse show foi gravado há mais de dois meses atrás, portanto, não é o Jupiter Apple que está falando com vocês agora, dia 2 de dezembro de 2014, já sem barba, inclusive eu estava usando uma barba, uma longa barba, vermelha. E eu ando agora trabalhando numa canção que não é para o álbum folk, mas é para o álbum pop que eu também estou trabalhando paralelamente, né? Eu não estou trabalhando, porque o dia está relativamente definido. Eu quero começar a falar com vocês, eu quero ir explicar para o álbum que eu já disse. Isso é tudo, então eu tenho que ver com vocês. Amém. Amém.